Boa noite, boa noite pessoal, boa noite, essa é a sinalização porque eu sou surda, ok? Bom, nós vamos mostrar o Tish Hande, ok? Vamos apresentar aqui Danilo, no passado eu era assim, ó, bonito. Bom, eu, Rodrigo, vejam aí que belezura, e eu, Paulo, né? Muito lindo, muito fofo, sei. Bem, havia um problema, né? Vamos prestar atenção. Qual que é a dificuldade? Vejam, dificuldade na aquisição da língua portuguesa pelas crianças surdas, porque elas usam libras. Vamos ver? Para validar, tem uma pessoa aqui que é surda, uma mulher, então vamos ver a história da vida real dela, nesse instante, ok? Yasmin, vamos dar uma palma para ela, gente? Boa noite. Bem, a minha história de vida, eu vou resumir aqui o que aconteceu. Eu nasci ouvinte, então, depois de dois anos, né, eu fui medicada por conta de uma doença e adquiri a surdez profunda. E quando criança eu tinha muita dificuldade para entender a língua portuguesa. Então, era necessário muita paciência de quem ensinava e minha, até eu compreender o significado das palavras e associar o desenho. Então, eu vejo que esse projeto, ele é muito importante para a criança surda, que vão ter mais facilidade no futuro. Obrigada, gente. Mais uma vez, palma para a Yasmin. Bom, virou aí a validação? Verdade. Também, a pesquisa do IBGE, 9 milhões, 9,7 milhões de deficiências auditivas. Então, a pesquisa do IBGE é de 2012. E aí, 344,2 mil desses surdos têm a surdez profunda. Assim como nós. Bom, e a ideia? O que fazer, então? Qual o startup? Vamos ver. Bom, seria um sistema voltado para facilitar o processo da aquisição da língua. A língua portuguesa para o deficiente auditivo. Essa é a dificuldade. E aí, como realizar? Como dar vida a isso? Vamos mostrar? Tem uma imagem aí, ó. Então, a criança vai clicar. Vejam. Tem a sinalização, tem a palavra, tem a sílaba. Ele está sinalizando o cachorro. E a palavra cachorro está ali abaixo. Então, clicou no cachorro todo o processo. Bem, a gente também validou aí com a doutora Ângela Lopes. Uma profissional, otorrinolaringologista, e ela realmente viu, como a frase está aí demonstrando, que a ideia é promissora. Bom, mas e aí? Como lucrar no empreendedorismo? Como ganhar dinheiro? As crianças não pagam nada. Quem paga é a escola privada, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal. Então, esta é a ideia. Mas não só essa. A gente tem também a parceria. Então, é a forma da colaboração também. Então, a gente já tem cada um desses que estão aí na marca, cada um estão colaborando com R$ 100. E outros virão por conta do anúncio da marca. Agora, eu quero chamar toda a equipe, que pode dar corpo a isso. Vamos lá, pessoal, aqui na frente, todo mundo, ao tempo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Eu gostaria muito de conseguir falar em Libras, me comunicar em Libras, mas não vou conseguir. Eu gostei muito da sua apresentação. Foi uma apresentação muito diferente, mas bastante motivadora. Um comentário, só um feedback. Eu acho que vocês já devem ter conversado com o Carlos Vanderlan sobre o Hugo. Eu vi o exemplo que vocês usaram o vídeo, de uma pessoa, restos do que a criança clicou. Por que não usar uma solução, digamos assim, eletrônica para fazer os movimentos, como o caso do Hugo? Vocês já pensaram nisso? A gente pensou, assim, essa possibilidade, não é algo fechado. A gente pensou, nesse momento inicial, como despertar na criança. Então, a gente valorizou, a priori, mais a questão do desenho. Mas, com certeza, pode ser colocado. É uma boa sugestão. Eu queria só dar um feedback, não é pergunta, está certo? Uma das maiores dificuldades das pessoas surdas é porque, muitas vezes, os pais têm um preconceito de levar os seus filhos para desenvolver a Libras, a comunicação, e eles passam muito tempo dentro de casa e acabam aprendendo a comunicação com os sotaques familiares. E aí, quando ele vai para a sociedade, ou vai para uma escola, ou para um ensino superior, ele tem que recriar, reaprender a Libras através, realmente, de um padrão mais amplo. Então, o projeto realmente agrega muito para crianças com idades iniciais, porque ele vai fazer que, desde criança, elas já tenham acesso, realmente, a uma língua universal. E que, muitas vezes, em casa, ela não vai ter, porque eles vão criando a sua comunicação própria. Então, o feedback é só isso mesmo. Eu queria parabenizar vocês. Eu estou encantado com o projeto. E eu acho que vocês têm... A gente já sabe o número de pessoas que podem ser impactadas. Isso é muito bom. E tentem criar componentes sociais. Não tem nada melhor do que você resolver um problema se colocando no lugar do outro. E vocês são esse outro. Vocês sabem a dor que essas pessoas sentem. Então, vocês têm aí... O céu é o limite. E boa sorte. Parabéns. Só uma pergunta. Quantas pessoas técnicas têm na equipe, técnicas que vão implementar isso, valendo mesmo? Ok. Tem sete pessoas na equipe, mas, em relação à experiência de computador... Tem operador de sistema, design, tem intérprete, tem professora de português. Isso. Temos design, intérprete, professora de português, entre outros. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.